E olha, você de casa, falo agora de saúde, atenção, se você está aí, faz parte do público-alvo e ainda não tomou a vacina da gripe ou da dengue, agora vai ficar ainda mais fácil pra você conseguir se vacinar, né? A Secretaria Municipal de Saúde vai ampliar o número de salas de vacinação contra essas doenças já a partir de segunda-feira, claro que a gente antecipa tudo pra você de casa. Oi, Lara! Isso mesmo, Silvana. A gente volta a falar sobre a situação da dengue na capital baiana e em todo o estado da Bahia. Em Salvador, foram 523 casos confirmados da doença até o dia 7 de março, o que representa uma redução de 24% em comparação com o mesmo período do ano passado. Na capital baiana, houve uma redução, então, no número de casos, mas no interior a gente sabe que o cenário é diferente. 12 mortes já foram confirmadas pela doença. A gente, mais uma vez, reforça os cuidados necessários. A gente tem falado isso todos os dias aqui no Bom Dia Bahia e vamos continuar falando, pedindo pra que a população colabore, evite focos do Aedes aegypti em casa, combata, evite água parada, né, gente? Garrafas devem estar viradas pra baixo, pneus, tem que fazer aquela vistoria em casa, como a gente chama, né? Aquele pente fino em quintais, pra realmente a gente evitar a proliferação do Aedes aegypti. Dados de Salvador, da vacinação em Salvador, mostram que até o dia 14 de março, foram aplicadas 29 mil doses da primeira dose. A segunda dose, 51 pessoas foram imunizadas. Num total, 29 mil 562 doses já foram aplicadas, representando aí um total de 13% desse público-alvo que foi vacinado. Em toda a Bahia, 175 municípios estão em estado de epidemia da dengue. Outros 67 estão em risco. 18 municípios estão em alerta. São 45 mil 386 casos prováveis da doença, até o dia 9 de março de 2024, marcando um aumento, aí sim, em todo o estado, de 307% em comparação com o mesmo período do ano passado. A gente está na semana de imobilização contra a dengue, que está sendo promovida pela Secretaria Estadual de Saúde. Essa semana, ao longo de toda a semana, estão sendo realizadas mais ações de prevenção. A gente sabe que os agentes de endemia também fazem visitas, as escolas, a casa das pessoas. Então, é um momento de realmente unir esforços. A Prefeitura de Salvador também ampliou o número de salas. Num total de 108 salas estão oferecendo um imunizante contra a doença. Um desses locais é esse aqui, o 5º Centro Complexo Municipal de Saúde. Dr. Clementino Fraga fica aqui na região dos Barris. Também importantíssimo, né, Silvana, a gente reforçar esse cuidado. As pessoas que estão ali, pré-adolescentes, que se encontram nesse público-alvo, devem tomar a vacina. Responsáveis devem levar essas pessoas para tomar a vacina. Então, mais uma vez, a gente fala sobre esse assunto aqui no nosso jornal e reforçando todos os cuidados, pedindo que a população colabore para que a gente possa vencer essa luta contra o Aedes aegypti, Silvana. Obrigada, Lara. Sem dúvida, é um assunto que a gente vem trazendo de forma recorrente aqui no jornal, porque vem aumentando o número de casos de dengue aqui na Bahia e com mortes. Uma triste notícia, inclusive, é essa que trago agora. Foram confirmadas mais duas novas mortes por dengue aqui na Bahia. Além dessas que Lara trouxe aí já ao vivo, né, outras duas mortes na cidade de Jacaraci, no sudoeste do estado, também foram confirmadas. Com essas aí, a Bahia já soma 14 mortes pela doença apenas esse ano. E eu lembro, gente, 14 mortes de uma doença que pode ser evitada. Claro, tem o papel do poder público, mas também o nosso, o da nossa vizinhança, de estar atento, de não deixar água parada, de se vacinar, se você faz parte desse público-alvo. Se puder, se tiver acesso, passa repelente também. Se cuide da forma que for possível. Mas, principalmente, não deixar água parada.